Música Sou o Ira Lourenço, presidente da ONG Rodas da Paz e usuário de bicicleta no dia a dia há mais de 10 anos troquei o carro pela bicicleta em casa a gente só usa a bicicleta, minha mulher, meus dois filhos pequenos a pessoa não para em congestionamento, é mais prático para estacionar e faz um bem enorme para a saúde então a opção que eu recomendo é que a gente precisa de mais pessoas usando bicicleta para dar maior qualidade de vida, mais segurança aí nas pistas, reduzir o número de mortes e acidentes você sabia da proposta de isenção do IPI para as bicicletas? pois é, ela existe e é algo muito favorável se tem que incentivar a produção de bicicletas e não incentivar a produção de automóveis vamos saber mais um pouco sobre isso? Música Isso já aconteceu com inúmeros setores da nossa economia principalmente com os carros carros que poluem que congestionam o tráfego vai chegar o dia em que as cidades vão pagar se continuar principalmente investindo em carros a bicicleta não polui faz bem para a saúde e ainda, consequentemente é um veículo que facilita o trânsito em todas as cidades sejam grandes ou pequenas por isso que está mais do que na hora a exemplo de outros países a gente não mais ter esse percentual que aplica-se sobre o valor da bicicleta para o tal de IPI ora, basta disso vamos pensar num trânsito que aponte na linha da defesa do meio ambiente um trânsito não poluído e a bicicleta cumpre esse papel vamos apostar no transporte coletivo e se é para ser um individual vamos investir nas bicicletas além disso, gera emprego por isso eu quero cumprimentar o senador Inácio Arruda pelo seu projeto que eu tive a satisfação de acompanhar com outro projeto semelhante não ao IPI sobre a bicicleta viva a saúde, viva o meio ambiente e aí o